Mais uma viola finalizada. Coloquei corda agora há pouco. Boa tarde. Detalhe do cavalete, tem um detalhe aqui também na escala, coloquei uma madripérola, os detalhes aqui, o lateral e o fundo de pau-ferro maciço. Detalhe ali também da mão e pau-ferro. Ficou muito bonita essa viola. E tá disponível aí pra quem se interessar. É completa pessoal, só não pus captação ainda porque vou ver que captação vou colocar nela. Mas é com o case e tudo. Ficou muito boa de som. Desgrave bem-vindido. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.